Na arbitragem, já são sete e tantas da noite, mas mais uma vez parabéns pelo excelente trabalho e sucesso sempre. Vamos trabalhar junto aí para cada vez mais fazer bons eventos e divulgar para o Brasil todo o bom Kung Fu que o brasileiro e a brasileira faz. Exatamente, esse é o nosso intuito, meu trabalho principal tem sido divulgar o Kung Fu e uma coisa que eu tenho tentado fazer é trazer uma aproximação maior com as outras. Isso eu acho fenomenal, como eu vou nos outros, eu sempre vejo você lá e isso é muito legal. Com as outras federações, com as outras ligas, porque a gente tem que trabalhar junto para o crescimento do Kung Fu. Essa é a minha bandeira mais forte e a gente já tem tido alguns resultados, nós temos hoje filiados novos e temos filiados retornando a partir desse trabalho. Que legal, que bom. E hoje foi bonito ver também o Sifu Paulo, Mestre Paulo, aqui na abertura, que é presidente da liga. O ex-presidente, o Mestre Marreira, do Ferroc Pai, a gente está trazendo, está tentando trazer esse pessoal que foi presidente e como que não está com a gente? Exatamente. Então a gente está tentando, as escolas que participaram da formação da federação, a escola Tai Chi de Ferroc Pai, do Mestre Chu Pinlock, o ano que vem vai estar com a gente aqui também. Que ótimo. Então eu estou tentando fazer esse trabalho de resgate dos antigos filiados para voltar a fazer parte. O Sifu Luiz Melo já voltou a ser filiado, não participou ainda das competições, mas o ano que vem ele vai estar presente. Que legal, que excelente. Tem feito um trabalho bacana de divulgação com a gente lá em São Paulo. Então a gente está fazendo a maior força nesse trabalho de divulgar o Kung Fu e trazer mais gente para a nossa federação. Muito bom, muito bom. Parabéns, Sifu. Parabéns, presidenta. Obrigado, viu? Obrigado pela sua participação aqui. E turma de casa, se tiverem perguntas para Sifu, escrevam aqui, que depois a gente dá um jeito de fazer chegar para a nossa presidente aqui. Obrigado. Ele está ali, ó. Ali, ó. Ah, lá. Olá, fala. Está assistindo a... É. Não sabia. Tá. Bom, turma, estamos aqui com três áreas ativas. O Swagel, que vocês estão assistindo aí. Tá bom? E a gente está lá com a área 2. Na área 2, categoria Bastão Masculino. Geralmente é uma categoria que tem muitos, muitos participantes. E a gente está na categoria... Na categoria, não, perdão. Na área 3. Na área 3, nós estamos com... Tai Chi Chuan. Tudo bem aí, Vitor? Até vocês de casa perceberam, né? No último minuto, eu acho que o primeiro a arbitragem não viu, mas esse segundo não teve jeito. Até porque, se vocês não sabem, a gente tem uma pessoa dedicada exclusivamente para ficar ali só atento para as deduções. Atento ali no desequilíbrio, na arma que bate no corpo, numa arma que escapa da mão. Então, tem um árbitro que tem essa função. E agora, lá na área de número 2, vocês vão ver a apresentação do Anthony. O Anthony, que é um jovem de idade, mas é um atleta veterano. Começou a praticar muito jovem. E percebam que uma das características principais do Choy Le Fah é velocidade. Velocidade, velocidade. Explosão, velocidade, velocidade e mais explosão. E o Anthony, enfim... Na história aqui do Kung Fu em São Paulo, o Anthony tem aí a... O título... Do jovem atleta... Do atleta mais jovem, do praticante mais jovem, a se sagrar faixa preta. Acho que se tornou faixa preta aí, ali, com menos de 10 anos de idade. E ele fez uma belíssima apresentação. Não vi aqui do meu ângulo nenhuma dedução. Vamos ver. Pelo que eu estou olhando ali no telão, a arbitragem também entendeu que não. Eu confesso aqui que eu esperava uma nota um pouco mais alta. Mas... Vamos dar início à premiação do Sanda. E a gente está chegando, pessoal, ao final do campeonato, o 35º campeonato de Kung Fu. Tem algumas categorias ainda acontecendo na área 2. A área 1 encerrou as categorias. A área 3 ainda tem alguns atletas. E vocês estão acompanhando essa apresentação de... De... Suajjal, essa competição de Suajjal, lá no tablado que rolou as lutas de Sanda. Matheus Martins de Oliveira, Miguel Arantes dos Santos, José Antônio Santos Lima. Atletas do Sanda se dirigiram a área da premiação. José Antônio Santos Lima. Em 2º lugar, Miguel Arantes dos Santos. Em 1º lugar, Matheus Martins de Oliveira. Agradecimentos de Sanda se dirigiram a área da 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 área da